Alguém próximo de você já passou por crises de ansiedade ou de pânico e você não soube como ajudar essa pessoa? Ou você é uma pessoa ansiosa e quer aprender também como você pode se ajudar? Eu vou dar então aqui algumas dicas de como ajudar uma pessoa que está passando por ataques de ansiedade. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Joel Everton Rodrigo E nesse canal a gente fala sobre doenças emocionais, como superar, como ficar emocionalmente bem E se é isso que você está buscando no momento, inscreva-se no canal, ative as notificações no sininho e não esqueça de deixar o like Por que Joel Everton? Porque o YouTube só está entregando vídeos para quem deixa o like Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e se você quer saber como então ajudar uma pessoa que está passando por ataques de ansiedade Fique comigo até o final desse vídeo e agora roda a vinheta É muito comum chegar até mim pessoas pedindo ajuda de como elas podem ajudar outras pessoas, familiares, amigos que estão passando por crises de ansiedade E quando você vê a pessoa naquela situação, claro que você vai ficar preocupada, o seu coração vai se despedaçar Porque realmente é uma situação um pouco complicada e muitas vezes você não sabe como agir, você se sente angustiado por não poder ajudar Ou por não saber se está ajudando da maneira correta Então vou dar aqui algumas dicas para você entender como agir nessa situação A primeira coisa é escutar sem julgar a pessoa que está passando por isso As pessoas que não estão passando por ansiedade, elas têm a tendência enorme de julgar quem está passando por isso Se a pessoa diz que está sentindo dor no peito ou que está preocupada com alguma coisa, que está se sentindo mal A primeira coisa que a pessoa fala é Não, isso aí é coisa da sua cabeça, não se preocupe com isso não Não, você precisa parar de se preocupar com isso E as pessoas acabam se sentindo mais mal entendidas ainda, mais inseguras ainda Escute sem julgamentos, entenda que ela está passando por isso Porque só quem está passando pelo processo de ansiedade é quem entende como isso é devastador por dentro Então dê apoio, entenda, ao invés de julgar o que a pessoa está falando A segunda dica é que se a pessoa estiver realmente passando por um ataque de pânico ou de ansiedade Não seja apenas um espectador Ou seja, não fique apenas observando a pessoa passar por aquilo Apenas olhando a pessoa passar por aquilo Pegue na mão da pessoa, ajude ela a respirar Leve ela para fora de casa Mostre coisas diferentes para ela Para ela tirar o foco de dentro dela e focar fora do que está acontecendo Mas se você ficar apenas observando a pessoa Olhando para a pessoa, ela vai se sentir mais desconfortável ainda A terceira dica é você ajudar a pessoa a recuperar o seu raciocínio novamente Porque quando você está com medo, quando a ansiedade é muito forte Você se encontra no estado de medo A sua mente ativa um mecanismo chamado mecanismo de luta ou de fuga Ela para de raciocinar Ela para de pensar que Calma, a ansiedade não vai me matar A ansiedade não vai me fazer mal nenhum Eu estou apenas com medo E ela acaba se desesperando Mas se tem uma outra pessoa para ajudar ela a recuperar esse raciocínio A pensar com ela Calma, quantas vezes você já teve isso e nada de mal te aconteceu Ajuda muito Então seja o raciocínio dessa pessoa Enquanto ela estiver com medo E quando ela achar que não tem solução nenhuma Mostre e aponte a ela que está tudo bem Que ela precisa manter a calma e que vai passar como sempre A próxima dica é que vocês bolem soluções juntos Se essa pessoa está ansiosa porque está passando por problemas E ela está focando apenas no problema Ela não consegue ver a solução do problema Um novo olhar de uma pessoa de fora Pode ajudar essa pessoa a simplesmente começar a focar na solução Então ajude essa pessoa a encontrar a solução desse problema Se o problema dela for dívida, por exemplo Ela está pensando muito naquela dívida Preocupada com aquela dívida Você pode ajudar ela a tentar um crédito Ou a pensar em negociar a dívida Enfim, focar na solução do problema Tirar o foco dessa pessoa da ansiedade do problema Para focar na solução Tenha compaixão Essa é a próxima dica Se coloque no lugar da pessoa Se coloque no lugar dela Porque muitas pessoas ansiosas Elas acham Eu sou o único que estou passando por isso O que há de errado comigo Eu sou um perdedor E não coloque a pessoa mais para baixo Dizendo, realmente, eu nunca vi outras pessoas passando por isso Dê apoio Não, eu conheço muitas pessoas que estão passando por isso Você não é o único Não tem nada de errado com você Você vai superar isso Tenha compaixão Se coloque no lugar dela E apoie ela Motive ela Para que ela entenda que ela não é a única Que está passando por isso Que ela não é maluca E que ela não é um perdedor Por estar tendo problemas emocionais Que isso é muito comum Outra coisa muito errada que as pessoas fazem é Apoiar o comportamento evitativo da pessoa Por exemplo, se a pessoa tem Ela não quer ir em uma festa da empresa E aí você é Se você está se sentindo mal Não vai realmente a festa da empresa E a pessoa evita Apoia o comportamento evitativo Mas isso não vai resolver o problema De forma nenhuma Isso vai agravar o problema Essa pessoa vai continuar tendo esse comportamento evitativo Então uma dica de algo que você pode fazer É apoiar a pessoa e ir com ela para esse evento Apoiar a pessoa e sair com ela para esse evento Você pode ajudar essa pessoa a entender Que ela não precisa paralisar a vida dela Que ela pode continuar fazendo tudo que ela fazia Essa é mais uma dica que você pode ajudar a pessoa Que está sofrendo com ansiedade E a última dica é Motivar a pessoa a procurar ajuda terapêutica Muitas vezes a pessoa que está passando pelo problema Ela já perdeu tanto dinheiro e tanto tempo fazendo terapias Que ela não acredita mais que isso pode dar certo E você pode orientar essa pessoa a procurar ajuda A procurar outro tipo de ajuda Porque muitas vezes a pessoa não consegue se livrar disso sozinho Então além do seu apoio procurar uma ajuda profissional Essas dicas podem com certeza ajudar a pessoa que está sofrendo muito com ansiedade E você pode indicar ela também a fazer o nosso teste de ansiedade Pode clicar aqui ou no link que está aparecendo na tela Crisedeansiedade.com Barra ansiedade traço teste E orientar essa pessoa a fazer esse teste de ansiedade Para ver qual a pontuação e o nível de ansiedade que ela está E se quiser saber mais informações sobre tratamentos emocionais É só chamar no WhatsApp que está aparecendo na tela Que vamos te direcionar ao melhor tratamento Ou clicar aqui ou no link da descrição E vai ser direcionado direto ao WhatsApp Bom, por hoje é isso Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo com pessoas que sofrem de ansiedade Ou com pessoas que lidam com pessoas que sofrem de ansiedade Forte abraço do João Everton Rodrigo Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente Eu te vejo no próximo vídeo Abraço e até lá Espere um pouco, gostou desse vídeo? Então clique no joinha Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo com seus amigos E também, se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais É só chamar no WhatsApp que está aparecendo na tela Forte abraço